O Matheus e a Suzana são cegos. Eles frequentam o sexto e o sétimo ano, respectivamente, do Instituto de Educação de Maringá. E além das aulas do contraturno, esses alunos estão tendo a oportunidade de ter um conteúdo a mais na sua grade curricular. São os audiobooks produzidos dentro da escola. Para a minha experiência, eu acho que é um pouco melhor do que ouvir, ter que ir lá pegar algum livro para ler ou pedir para alguma pessoa ler. É melhor fazer já gravado, porque você já consegue corrigir. Eu fui escutando os áudios dela, do celular, só que eu achei mais legal escutar no áudio, por causa que eu vou escutando as vozes de outra pessoa. A voz nos livros são dos alunos do ensino fundamental. Dias depois, um macaco que se balançava no cipó escutou um berreiro. Compábio! Compadre, me ajude! Que fazem parte da turma da professora Regina Corsini de Melo. Ela concluiu o mestrado profissional em letras na Universidade Estadual de Maringá. Na sua dissertação, a proposta era a criação de uma audioteca para os alunos cegos ou com deficiência visual. O principal resultado que a professora observou foi um envolvimento entre os estudantes. Gravar, para simplesmente não ficar na gaveta ou no computador do professor, para dar uma nota, um conceito, mas não que vai ser utilizado para fazer o bem para uma pessoa, eu percebo que o olhar deles é diferente com relação a isso. Então, há todo um cuidado, há todo um esmero, uma dedicação, mesmo com as suas limitações. Isso é muito importante. E o aluno cego, quando recebe, eu percebo que a receptividade é a mais próxima. No ano passado, como a nossa aluna recebeu durante o processo da construção, ela fazendo parte da turma foi interessante. Ela reconheceu a voz do amigo que estava ali no ouvido, ela reconheceu a voz. O objetivo é proporcionar o letramento literário, mas sem intuito didático. A professora restringiu as obras curtas da literatura africana e indígena, devido à escassez de material dessas culturas, indisponível no braile. A pesquisa também concluiu que a prática da oralização de um gênero pode se tornar um método inclusivo. Eles mostraram para mim que eles são capazes de ultrapassar as barreiras, que nós às vezes imaginamos que eles não conseguem atingir. A dedicação, houve alunos que gravaram e regravaram mais de 10, 15 vezes a mesma narrativa. Foram muito atentos a esse aspecto. Melhorou a relação interpessoal com os alunos, nós ficamos mais próximos. O trabalho com o multiletramento, o uso da tecnologia em sala de aula foi muito grandioso. Enfim, e o processo de estar fazendo algo na língua portuguesa, na literatura, para a questão da inclusão, a audioteca como tecnologia assistiva. Quem acabou aprendendo também foram os alunos que participaram das gravações. A Amanda e o Arthur são do sétimo ano do ensino fundamental. E dentro da rádio da escola, descobriram um talento e uma vontade de aprender algo que realmente faça a diferença na vida de alguém. Bom, eu achei isso interessante, para que os outros alunos possam ter as gravações. Tão difícil de interpretar, é só confiar em você. A minha experiência foi muito gratificante, porque eu estava fazendo uma coisa que não era só para mim e eu senti como se também estivesse me ajudando, porque eu comecei a entender que não é só porque você consegue ver que você não pode ajudar. E foi muito da hora. Tchau. Tchau.